O que nós vamos fazer aqui é uma demonstração de como é que o conselho de governadores sugere o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Você pode aumentar, dar flores, fazer o que quiser, dar presente, isso aí está no gosto de cada clube. Isso aqui é o mínimo para impulsar uma pessoa. Primeiro, quando a gente dá a aposta para um companheiro novo, é uma festa, tem que ser uma festa, não pode ser uma brincadeira. É o momento maior do clube, do Rotary. É assim que a gente tem que pensar o associado. Três coisas que eu acredito que seguram o companheiro no Rotary. É aquele procedimento operacional padrão que a gente mostrou, botar a pessoa certa no momento certo, do jeito certo. Dá uma aposta que fica na memória dele para o resto da vida. Quem é maçom aqui sabe, quando você entra na maçonaria, você não esquece nunca. O conceito é mais ou menos esse, não esquecer. E a gente percebe, e outra coisa é envolver o novo associado imediatamente nas ações rotárias. Quem fala tudo isso, está super explicadinho aí, eu vou pedir o senso para salvar isso aí, isso é uma coisa eterna. Você passa para o outro presidente, vai passando, porque eu não vou insistir mais com isso aqui. Desde 2007 eu tento implantar isso aqui, não consigo. Estou fazendo isso aqui hoje, é porque eu sou o presidente do conselho governador, senão eu estava a ver longe disso aqui, tá? Mas é, eu acho, eu acho, não sei se é só eu que posso achar, que o Rotary tem que ter glamour. Não concordo com falar que reúno no boteco é Rotary. Não concordo. Escutei isso aqui hoje, que nos Estados Unidos está com essa mania de reunir em boteco, não é. E uma reunião de posse, você vai fazer uma vez na vida, o ideal é fazer em agosto, tá? Porque o companheiro fica durante toda a gestão que está iniciando. Inclusive o Rotary prega isso, né? Vamos começar então. Primeira coisa é olhar o ambiente. O que está errado aqui? Quem sabe? Olha o ambiente. Por favor. Por favor, quem souber pode falar. Porque tem que ser rápido. Ninguém sabe, né? Olha tudo, todo o ambiente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, as bandeiras estão tudo erradas aqui. Vira lá, presidente. Vira lá. Primeira coisa é, o protocolo tem que fazer isso. Vira. Com quatro bandeiras, com quatro, não é só virar lá, é só virar. Com quatro bandeiras, são poucas pessoas que conseguem armar. Com três é fácil. Uma principal, a outra é a outra. Com quatro, o cara tem que ser bom de serviço, hein? Não, é só virar. Só virar. Só virar. Se chegou a autoridade, vê uma coisa dessa, eu quando chego no ambiente, a primeira coisa é, olha isso. E eu vou reclamar na hora. Eu faço isso sistematicamente, toda vez que eu... Pode ser na Câmara Federal, se tiver errado, eu vou lá e reclamo com o deputado. E faço isso. Botar do jeito certo. Chega pra cá um pouco aqui. Chega pra cá, não podemos perder tempo. Tá. Tem que ser desse jeito. Minha sugestão é que vem de paletó, como é uma festa magna, passar uma pessoa. Não pode ser que o cara vem de camiseta. É assim, o presidente aqui é o presidente lá do São Luís Montes Belo. Ele vai debutar aqui fazendo essa aposta. Foi lá no carro pegar esse pé. Ele tá correndo. Então vamos iniciar. Iniciar o trabalho. Você. Ah. Não dá que tocar o índice. Vai botar a mão no peito, tá? Vamos lá. Com a palavra o protocolo pra dar início a reunião. Então boa noite a todos. Como diz o Lima, seguindo o Lima. Seguindo o Lima. Boa noite. O Lima não falou que é noite? Se o Lima, se o governador fala que é noite, sou eu que vou dizer que isso aqui é dia? Ora, pô. Então boa noite a todos. Nós estamos aqui, então, como o Boacir já explicou, numa reunião que tenta fazer um ensaio do que que... Como fazer uma reunião. Como fazer uma reunião. Provavelmente eu, o presidente e outros que estão aqui, vamos fazer quase tudo errado. O Boacir vai chamar a atenção. Foi como ele falou em relação às bandeiras. As bandeiras, todos sabem. Tem uma ordem. Tem uma ordem de precedência. Que vem nos manuais. Isso é esclarecido. Sabe até o lugar que ela fica, sempre do lado direito do presidente. Então é um detalhe que a gente tem que atentar para ele. Mas vamos lá, então. Vamos começar. Vou saudar aqui o presidente Wilson José da Silva, que preside a nossa reunião aqui hoje. Ao lado direito dele está o governador do nosso distrito, o governador José Hilário. Mais à direita está o governador Bilbo Adoaya. Está focando a esposa do governador. Está dentro daquilo. O presidente e a esposa do governador. A esposa do governador. O governador está aqui e ela vai substituir. O que Deus ouviu, você é prazer e o rodo. O presidente e a esposa do presidente. É isso aí. Não, a esposa do governador. O Wilson é o governador ou o presidente? O governador, o presidente e o solteiro. Ah, tá. Tudo bem. A esposa do governador. A esposa do governador. Exato. Então vamos lá. E saúdo também o prefeito da cidade de Anapstor, que é a cidade que nos recebe aqui hoje, o Maicon Buschi. 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 Que está aqui entre nós. Vou fazer uma saudação muito especial também, a presidente do meu clube, a Fátima Borborema, presidente 24 e 25, e o presidente 25 e 26, o Milton Acaixa, que está também presente aqui. Na pessoa deles, eu saúdo todos os presidentes. E os cumprimento por assumirem a sonrosa missão de dirigir o clube de vocês. Nesse ano, vocês serão líderes do clube de vocês. Parabéns. Pois bem, dando início à nossa solenidade, eu passo a palavra ao presidente. Boa noite, então, seguindo o protocolo. Quem é que vai falar o contrário, né, presidente? Pois é, né? Companheiros, governador do distrito, senhora coordenador do distrito, damas da Casa da Amizade, visitantes, autoridades civis e militares, eclasiásticas, convidados, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Rotary Club de São Luís de Montesbelos. Para darmos início à nossa reunião festiva de visita oficial do governador do distrito ao ano rotário 2024-2025, convido para, de pé, ouvirmos a oração, companheiro, né, e ainda ouvirmos o hino como saudação ao pavilhão. Então, ainda de pé, ouviremos o hino nacional com a saudação ao pavilhão nacional. Bom, caralho. Obrigado, Oscar. O senhor me deu a moção o que é certo e o que é errado aqui. Quando você vai... Essa mesa aqui, ela representa as bandeiras. Na mesma disposição que foram colocadas as bandeiras, essa mesma coisa. Jamais, senhor, uma bandeira... Você pode botar a mão no petecafonista, botar a mão na siga... Não precisa. Você fica do pereto, a posição é essa, olhando para lá. Aqui as bandeiras estão... Não, não. Não, senhor, certo. Não tem essa dor. Não. O companheiro Pimentel que nos ensinou há três anos atrás que no Brasil surgiu um novo poder, que é o povo. Porque antes nós virávamos para bandeira e para... Depois desses três anos atrás, o nosso companheiro Pimentel, que não está chegando aqui, e ele nos ensinou que no Brasil acendeu um novo poder, que é o povo. Então nós temos que nos selecionar para o povo. Não mais virar para a bandeira. Não mais virar para o povo. Eu não sei se vai dar tempo aqui, eu vou deixar os comentários para o final, por favor, tá? Agradeço porque o Pimentel daqui a pouquinho está com aquela placa ali. Oh, graças a Deus. Manda ele embora para o Brasil. Você passou a pedir? Alguma palavra ao diretor do protocolo. Queremos ainda registrar as honrosas presenças aqui nesta reunião dos governadores... Governador eleito, companheiro Lima, governador Jesse Camelo, presidente do DQA atualmente, na atual gestão e na futura, da governadora Sandra Gonçalves Dias, coordenadora regional do Rotary, do governador Raimundo Fonseca Pinheiro, que é o responsável pela Fundação Rotária, do governador Osvaldo, que é o futuro presidente do Conselho de Governadores, do governador Moacir, que é o presidente do Conselho de Governadores atuais, e autoridades, sim, temos entre nós também, uma presença importantíssima, que é atualmente, nesta reunião aqui, assume uma posição mais do que importante. É de um amigo, de um companheiro nosso, que é o companheiro Júlio Terra, que vai fazer uma palestra daqui a pouco, uma palestra interessantíssima, que nós não podemos perder. Então, com isso, presidente, volto as palavras ao seu comando. Então, presidente, nós vamos proceder agora à posse dos novos associados. Sentados ainda. Chama à frente, para que se poste em local de destaque, a senhorita Júlio, ou senhora Júlio, juntamente com o esposo, né? Juntamente com sua esposa. E o casal de rotarianos, Jessi Camelo e esposa, que são os seus padrinhos. Aqui está uma coisa que não pode acontecer. Como é que você vai tapar a mesa presidencial e o presidente está lá? Não pode, né? E se você virar para cá? Olha, fica de costas para a mesa presidencial. Que horrível, né? Pelo amor de Deus. Vamos para perto das bandeiras aqui. Eu prefiro as bandeiras. As bandeiras. Porque quando a bandeira é alta, igual essa daqui, você pode ficar na frente. O que você não pode é tampar as bandeiras nacionais. Quando você coloca a bandeira nacionais aqui atrás, ela tem que ficar no alto. Se essa toma para ela também, está errado. E outra coisa, eu fui no clube aí, ele botou uma flor aqui, vinha daqui até aqui, desse tamanho. Esconderam o presidente. Eu falei, mas não é possível. E onde é que eu fui? Está aqui dentro desse salão. Não vou falar não. Bora, bora trabalhar, presidente. Solicito ao padrinho Jessi que faça a leitura e um breve currículo de seu afiliado, bem como a leitura dos objetivos do Roto, da prova quadro. A minha filhada é uma pessoa extremamente importante. Eu sei que eu vou causar aqui uns ciuminhos, né? De alguém lá na terra dela. Que já é a madrinha. Que já é a madrinha, mas que a partir de hoje perdeu o cargo. Agora ela tem padrinho, mas é uma garota, chama jovem, rotariana, recém-chegada no Roto, não faz muito tempo, que merece de todos nós aquele acolhimento, né? Muito bem feito, porque ela realmente é digna disso. Solicito a iniciante Júlio que faça a leitura. Não, não, não. Tem coisa para fazer antes. Isso é a última coisa que faz, é botar o compromisso de posse. Primeiro eu tenho que falar para ele, o que é o Rota? Tem aí. Tem alguma coisa aí, está errada aí? Desculpa. Olha, eu vou fazer a parte dele aqui, vou solicitar o companheiro, companheiro governador, que faça, informe a companheira entrante, o lema, rapidamente, leia os objetivos e leia a prova 4. Coisa rápida, não precisa nem ler não, só fazer a inseração aí. Faz de conta. Você pode ficar de cá também, você agora não é governador não, tá? Você tem que ficar olhando para eles aqui, por favor. Obrigado pela orientação. Júli, o Rotary Internacional é uma entidade que preza pela paz, preza pela... que as comunidades possam ter... Está no trem nesse momento, não precisa acompanhar a liga, ele está no... Está no grupo, o presidente está aí. Por favor, salve-se lá. Eu digo, eu vou... Toda a reunião que vocês vão impostar, nós vamos dar o governo azul lá, com o olheiro. Se tiver errado, eu vou falar de chamar a atenção. Ok? Não vai. 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 Sim. Então, você está entrando na maior organização de serviços que nós temos notícia em nosso planeta. E nós esperamos que você possa somar esforço para que nós tenhamos essa organização cada vez mais aprimorada com a sua efetiva colaboração. Certo? Nós temos a prova quádrupla, né? E... É verdade? Você... É... É justo para todos? Causará boas amizades? E, finalmente, será benéfico para todos? Então, essas são... São... de cor aqui a... os deveres, né? Que nós devemos cumprir através da prova quádrupla. seja bem-vinda e... seja... é... uma honra para o seu padrinho aí que ele está assim... né? Ele está assim, embelezado de ter uma filhada como essa. Bom, é isso aí. Aqui nós estamos falando para ela o que é o Rotary. Porque nós ainda não... Não é impossível. Ela pode arrepender agora, então eu não vou entrar nesse trem, não. Esse Rotary é para servir? Eu não quero servir. Estou aqui, eu estou aqui para ser servido e muita gente entra no Rotary para ser servido, né? É um erro nosso admitir a pessoa que não tem condições. Segue o pop de cedo que vocês vão ser felizes. Então agora é... Solicito a iniciante Júlia para que faça a leitura do compromisso de posse do Rotariano. Ao aceitar a colocação desse distintivo, entregando-me em Rotary como Rotariano, declaro respeitar os dispositivos estatuários e regimentais as quais me conduzem e considerados a todos os meus companheiros dignos da minha estimada e amizade. Elevar o conhecimento do ideal de servir como base de todo empreendimento digno. Reconhecer o mérito de toda ocupação útil, fazendo distinção entre profissões desde que legalmente reconhecidas. Esforçar-me por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional. Dedicar-me na medida do possível no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e promover atos ou iniciativas de que resultem melhores padrões de vida, material, moral e espiritual da comunidade em que vivo. Ela prometeu, é hora de bater uma palma, né? O convido, então, o convido, então, o convido, então, companheira Julie, é com muita satisfação em nome do Conselho Diretor dos Associados do Rotary Club de São Luís Montes Belos, olha pra ela. Dou-lhe, dou-lhe as boas-vindas, dou-lhe as boas-vindas, nossa, como nova associada. Nossa alegria não se deve apenas aos grandes momentos de companheirismo, de desfrutaremos, mas também ao apoio de, prestará a implementação de vários projetos que ajudarão a tomar, a tornar, nossa comunidade. Esse discurso é muito bonito, viu? Nossa, todo mundo tem que, deve fazer esse discurso, é muito bonito esse discurso. Ele fala tudo de Rotary, o que é, o que não é, e... não precisa nem continuar, não precisa continuar, senão eu vou perder o tempo. Mas pode continuar aí, que você tem que ir até o finalzinho e depende de você aí. Só estou atropelando que eu tenho que fazer isso mesmo. No entanto, apesar de termos o poder de torná-la associado de Rotary Club, não nos é possível torná-lo rotariano. Esta honra, você mesma deverá conquistar. O Rotary não é uma organização política, mas todos os rotarianos preocupam-se muito com tudo o que se refere a uma boa conduta cívica ou com eleição de boas pessoas para cargos públicos. O Rotary não é uma organização beneficente, no entanto, os rotarianos dedicam compreensão e solidariedade, ajudando-os seus semelhantes, pois acreditam que os bons sentimentos são mais do que uma simples teoria. O Rotary não é uma organização religiosa, não discrimina raça ou fé, no entanto, se baseia nos eternos princípios que guiará os povos através da história. O Rotary é uma organização de executivos e profissionais comprometidos com os mais elevados padrões de ética profissional. A comunidade conhecerá e julgará o Rotary através de seu exemplo em caráter e serviço e nós o aceitamos e nós do Rotary aceitamos você, Julie, como associada, porque acreditamos que os nossos princípios e a nossa organização estão seguros em suas mãos. Aplausos 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 Peço a todos que de pé aplaudam a nova associada Solicito ao seu padrinho Gessi que afixe o novo associado distintivo e que entregue ao novo associado a pasta com os documentos rotários. Deixa eu dar um tempo aqui Vamos sentar todo mundo Um tempinho Vou pedir o Oswal para fazer o que não deve Oswal dentro do mal igual eu Aí vem o cidadão é com muita honra que coube a mim espetar o companheiro com o Pim Então vamos espetar a companheira com o nosso Pim Então tem já isso que eu estou falando não é inventado isso eu vi as pessoas chegam até em colher quando ele vai ser espetado com o Pim Então é o seguinte Pim é o gênero todo e qualquer coisinha de lá essas coisinhas aqui Agora o nosso é distintivo o nosso é distintivo do verbo distinguir como diz o presidente vamos ao verbo do verbo distinguir distinguir como rotariano Então fazer o favor de colocar o nosso aí o certo o distintivo de rotariano aí faz assim sem graça sem fazer gracinha sem nada e tal então deixa não vamos espetar ninguém então e aí e tem uns esse agora isso que eu falei é verdadeiro o outro eu não vi não mas dizem que eu já ouvi não estou repassando que o cidadão falou assim vou colocar o broche do outro aí aí como era vários sócios então considera-se todos broxados são essas formas que às vezes nunca devem acontecer eu falei um verdadeiro e um falso é aí que o companheiro já começa a sair do rota nesse momento por isso que eu falo isso aqui a posse bem feita dentro do ritual certinho esse protocolo que está na mão dos presidentes ele não tem que fazer nada só preencher os claros botar o nome quem é o protocolo que ele vai fazer isso com aquilo e lê lê bem lido só isso não é nada agora vamos espetar direitinho vamos botar a santa lá para fazer o legal porque quando é uma moça a senhora o ideal é a senhora se não tiver mas sempre tem né anuncia o padrinho e o padrinho convida a segunda que a madrinha segunda madrinha considerando que se trata de um major por favor muita honra muito orgulho minha maravilhosa companheira biomédica empossada né distribuída com o distintivo da maior organização humanitária de amor do mundo e eu e eu que não vou perder ponto na condição de padrinho e assistindo agora a admissão dela no Roderick Club de São Luís de Montes Velos receba o nosso abraço nunca deixar no momento o discurso faz parte já dá o serviço pra ela bota o serviço pra ela aí companheira companheira Juli durante o restante do ano rotário 24 e 25 você está servindo como membro na comissão do DQA de São Luís de Montes Velos aí tem que falar quem que já é o cara pra ela em parcerar com o cara que já passar a tecnologia pra ela nesse ano o presidente é fulano de tal porque ela já entra no ano já está correndo correndo já tem a pessoa pode terminar a reunião peça a todos que retornem aos seus lugares e volta a palavra ao protocolo então está feita a posse bota lá é mais 3 minutos bota lá é aquela lá de baixo aquela última pode fazer a mesa obrigado vocês foram gentis demais hein Moacir Moacir agora teríamos discursos as falas agora havia o discurso vamos suprimir isso porque o horário a mulher já pediu agora o presidente anunciava passa a palavra para o companheiro para dar as boas vidas a companheira entrante o cara vem e fala vai e encerra por uma falha do protocolo por uma falha do protocolo esqueci na apresentação das autoridades e nominar a governadora Vera Ávila que preside que organiza esse movimento aqui e que é coordenador regional do empoderamento das meninas viu muito obrigado 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 pelo protocolo Adriano você foi competentíssimo bom para encerrar minha participação tem tempo não? não deixa não tem tempo seria bom é é bom mas eu preciso falar isso aqui eu preciso falar isso aqui peraí requisição tem 4 minutos para falar isso aqui os recadinhos que vocês não podem esquecer esse é um recadinho não pode ser o presidente tem que pensar eu sou o bom pastor quem sabe a parábola do bom pastor o bom pastor conhece as ovelhas pelo som sabe o nome de cada um o presidente tem que ter essa tecnologia se o Adriano falar alguma coisa aqui eu sei que é o Adriano porque já tem uma certa intimidade que o presidente tem assim você vai ser isso o ano inteiro não esquecer que nós temos no Brasil uma cultura presidencialista não adianta você escalar o time se você não puxar não for o líder aquele que puxa puxar pelo exemplo já foi falado aqui hoje a culpa vai cair em você tem até na revista Brasil Rotar já alguns trabalham falando assim mostra-me um presidente bom e aí tem um clube bom agora quando o clube é médio o presidente vai ser culpado então esse é o ano de vocês vocês podem marcar virar os líderes em suas comunidades sair daqui ser candidato a vereador prefeito a cidade menor porque você tem a chance de ser líder na comunidade não esquecer que você também é o técnico eu passei também a estrutura uma estrutura de de escalação vocês copiaram tá no grupo o presidente a equipe do conselho diretor em cima as comissões embaixo com as atribuições coisas que se movimentam a cidade movimentam a cidade sem gastar dinheiro o que que custa se envolver os seus companheiros em duas escolas de ensino médio por exemplo que tal a merda os 11 milhões de estudantes hoje do ensino médio não trabalham no estudo porque não tem motivação o Rotar tem que fazer isso não custa dinheiro tudo que eu botei aí não gasta dinheiro é lógico e outras coisas tem que ter dinheiro então você é o técnico você tem que escalar seu time bonito se escalar errado dá confusão você sendo bom pastor conhece a habilidade de cada um você escala da maneira melhor possível né pensar que esse será o melhor ano da vida de cada um de vocês esse é o mote e é mesmo é um ano que jamais vocês vão esquecer vão levar isso para o túmulo daqui a 200 anos de vocês morrer está lá no túmulo você foi o presidente do seu clube e você tem que deixar uma marca tem que deixar uma marca porque não porque você vai passar quando a pessoa entra só porque não tem outro é melhor nem entrar tem que entrar com emoção eu acredito em emoção sem emoção nada vai para frente então é o melhor ano de vocês aproveitem aproveitem façam acontecer e você é o cara você é o cara você vai se convidar para as festas o prefeito vai te chamar a cama municipal vai te convidar para você ir nos eventos uma festa aqui outra ali você tem que ir no distrito você é o cara você tem que fazer isso essa é uma representação se vocês fizessem pop que a gente botou aqui fazer bem feita a posse dar serviço serviço está fácil de fazer que eu já postrei sem gastar dinheiro se você quiser ter dinheiro também para gastar a santa por exemplo a entidade tem dinheiro demais então ela não não precisa mexer com a manhã nos nossos clubes tudo quase duro então é isso aí alguém quer perguntar alguma coisa? geral, por favor eu quero fazer dois comentários primeiro não houve abertura da reunião não está previsto mesmo o que eu acho que é importante bater o sino e declarar que está aberta a solenidade o nosso interesse era só fazer a sessão de posse tem abertura tem discurso tem discurso depois dá nas boas está tudo no protocolo tudo no ritual está lá você é presidente? está lá porque você não olhou lá e a outra observação bem rapidinha é com relação ao ato de posse eu já vi esse compromisso de posse várias vezes sempre discordei e vou continuar discordando ela começa a falar ao aceitar a colocação deste distintivo este é junto da pessoa que fala e nesse momento não tem nenhum distintivo à vista minha sugestão é que isso seja alterado ao aceitar a colocação do distintivo e depois lá mais na frente é bate palma dá as boas-vindas como rotariana e tudo para depois colocar o distintivo acho que isso poderia ser invertido coloca o distintivo depois que dá as boas-vindas e bate palma mas se ela falou ao aceitar ela está pronta para aceitar a qualquer hora peraí eu discordo aí eu discordo você me desculpa sim mas aí ela vai aceitar ela está falando que aceita o distintivo e não vão me entregar chega de um broche chega o negócio de espetáculo quer mais? alguém? não tudo certo? olha eu meu telefone está aí no grupo companheiros meus presidentes meu telefone está no grupo eu vou sair do grupo porque o grupo de presidentes é para o governador interagir com vocês não é para mim estar enxeretando olhando nada eu sou ex-governador é antiético um governador fica lá eu vou sair mas eu estou pronto para conversar com vocês inclusive eu apresentei um projeto projeto de prestação de serviço para vocês quando você quer fazer uma parceria com a empresa porque até para pedir dinheiro hoje você tem que ter projeto está certinho justificativo não sei se vocês viram aí por favor olhem salve porque não vai me pedir mil real porque eu não dou se não chegar um projeto que você vai fazer com mil real o tempo o tempo que vai gastar a prova que você vai me dar o que você vai me oferecer e troca tem que ter um projeto zero minuto abraço obrigado obrigado Obrigada.